Olá, pessoal! Vem comigo que hoje nós vamos fazer um tour pelo Casarão Goiânio. Fica em Cesarina, BR-060, Goiás. E já estamos aqui logo na entrada, nesse estacionamento enorme, com esse jardim logo aqui de frente, com essa roda d'água. E bora lá! Vamos logo entrar, porque tem muita coisa aqui para mostrar. Porque aqui é uma cidade de espetáculo. Aqui é lazer para toda a família. Logo aqui na entrada, já tem dois banheiros. Então, chegou apertado, já logo na entrada, já tem esses dois banheiros. Fiz um tour aí para vocês verem que é limpinho e bem grande. Aqui a saída e a entrada, ó. Já passei pela roleta. E vamos embora, que eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui abre das seis da manhã às nove e meia da noite, todos os dias. E aqui tem empório, gente. Olha isso. Olha esse empório. É tanta da bebida, é tanto dos doces para vocês levar para casa. É bebida de tudo quanto é tipo. Aqui tem curral, tem capela, tem mini-museu, tem sorveteria, restaurante, lanchonete, cafeteria, fazendinha. Na fazendinha tem pato, pavão, jabuti, galinha, cavalo, vá, cabode e triceta. É muita coisa e é muito ambiente. Final de semana tem música ao vivo. É muita coisa aqui, gente. Aqui vocês vem com a família, vocês não têm vontade de ir embora mais. Vocês vão fazer piquenica aqui. Aqui vocês vão beber, vão comer, vão ouvir música. Vamos dar uma saídinha aqui no deck, que aqui vocês veem aqui nesse ambiente, que aqui vocês já têm a visão da rodovia ali, mais estacionamento grandão. Aqui o pessoal vem tomar seu chopinho, tomar seu sorvete, seu cafezinho, seu chazinho. O que quiser comer aqui, tomando um ar livre. Olha como é grande esse deck aqui. Pessoal, tudo tomando uma cervejinha. E continuando aqui, bora lá. Vamos lá para o fundo, que tem muita coisa. Aqui a comida é por peso no almoço, servido no forno a lenha. E a noite é à la carte, tá, pessoal? Então, aqui tem muita coisa e tem opção vegetariana. E aqui eles têm a horta orgânica. Lá no fundo, gente, tem a horta. É tudo ali natural, tudo orgânico. Aqui tem o lugar das crianças. Aqui tem balança, escorregador. Vocês estão ali tomando um suquinho, um chopinho já de olho nas crianças. Aqui tem deck por todos os cantos. Deck com mesa, cadeira. Todo lugar aqui tem deck com mesa, cadeira. Tem rede. Aqui nós já estamos se aproximando da fazendinha, gente. Aqui tem as vaquinhas. Aqui tem as cabritas, os bode. Aqui tem mais um deck, ó, com água de coco, sorvete, suco. Ali já fica os cavalos, ó. Pode andar cavalo aqui, viu, pessoal? Ali fica uns ganso, galinha. Tem porco. É muito... Tem mais animal, viu, gente? É porque não dá como eu disse para vocês. Não dá para mostrar tudo. Porque é muito grande. Eu estou fazendo um tour, assim, rapidinho, mais ou menos. Para poder o vídeo não ficar muito grande. Ó, outro deck, ó. Com mais mesa e cadeira. Lugar aqui para tirar foto é de monte. Eu tirei belas fotos aqui. Ainda vou tirar mais, viu, ó. Aqui o engenho. É muita coisa aqui, ó. Outro deck ali. Então, ó, comeu demais. Já deu aquele soninho. Pode subir para cá, ó. Que aqui tem muita rede para dormir. Mas muita rede mesmo. Nada como a gente sentar, né, gente? De deitar. Sentindo aquele, né, aquele ar puro debaixo das árvores, assim. Né? Muito fresquinho aqui. Muito delicioso esse lugar aqui. Eu estou amando, mas amando conhecer esse lugar aqui. Porque é maravilhoso. Aqui é o redário. Tem aqui uns tucano. Ó, mas não é de verdade não, viu, pessoal? É só enfeite. Ó, outro deck. E aqui no fundo o ambiente é muito fresco. Muito gostoso ficar aqui, viu? Logo aqui em cima, ó. Fica as hortas deles. E aí, ó. Já dá uma subida aqui, ó. E já vai descansar nessas redes aqui. Maravilhosa. Tem vários ambientes de rede aqui. Não só são essas daqui não, viu, pessoal? Igual essa aqui, ó. Tem vários lugares. Subindo aqui, é vários capelas, assim, cheio de rede, sabe? Muito gostoso mesmo. E vários decks. O pessoal aqui serve bem rápido. São muito educados, sabe? Aqui é um lugar maravilhoso. Vocês vão amar vir aqui e conhecer o Casarão Goiânio, que fica em Cesarine, na BR-060, em Goiás. Então, ó, traga a família e ao entrar, Deus te abençoe e ao sair, Deus te acompanhe.